É isso aí galerinha, estamos aqui com Gênife Raquel, a vaqueira mirim mais famosa do Brasil E aí o seu avô, pai Zé Gomes E aí Zé, você ensinou essa menina andar de cavalo, foi? E aí que é vaqueira, já, batisteira Ah rapaz, que menina de coragem, rapaz E aí gente, esse cavalo é brato? Eu digo ele em qualquer um Ando em qualquer um Ando em qualquer um, como é que aprende a andar aí Ensina aí E aí sua monta Tá montando e aprendendo. Mas, rapaz, eu não tenho essa coragem não. Olha o tamanho do cavalo pra altura da menina. Eita! Olha, o cavalo lhe dando a cabeçada aí, ó. Esse cavalo é maluco, viu, gente? É show, papai. Olha aí, o cavalão Zé Gomes, gente, viu? Só passeando aqui em tapetinho aí, ó. Na moralzinha. Só no jogo de cintura. Um cavalo preto e um vermelho. Eita, vaqueira desenrolada. Olha ela, a Jennifer. Só passeando pelas ruas de tapetinho, né? Tapetinho só tem artista. Ô, poeta de grande categoria.